De graça, é só fazer agora, bateu, gol! O zero Edmilson na cara do gol, a calma que ele tinha, ele teve, ele só rolou. Palmeiras faz o segundo, dois para o Palmeiras, um para o Havaí, Edmilson. Quarto gol do Edmilson na cara do quero, é um quero-quero, hein? Que lance do Agne, que finta deu gol! Foi quem botou lá dentro, veja só, olha o lance, olha, que finta maravilhosa em cima do Maquisandro. E o passe, aí, três para o Palmeiras, um para o Havaí. E por isso que eu digo, um jogador comum, é um jogador que pode definir a partida, não tem erro.